Tens o dom de ver escadas Onde eu vejo o fim Me convences quando falas Não é bem assim Se me esqueço me recordas Se eu não sei me ensinas E se perco a direção Vês me encontrar Tens o dom de ouvir segredos Mesmo se me calou E se falo me escutar Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentar Pelo poder que há na saudade Vou te dar A solidão doeu em mim Meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu me achas compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronaram Me trouxeste outros pra reconhecer Quando eu me esqueci que eu era alguém da vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama Que Deus me ama Que Deus me ama E eu estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela Tua voz Ou me ama Que Deus me ama Não estou só Que Deus cuida de mim Quando falo pela tua voz e me descoraje